e eu vou mostrar para você como esse equipamento aqui vai ser útil para você e como ele vai simplificar bastante a sua vida porque afinal de contas o que todas as pessoas querem é ligar uma tomada e que ela funcione e eu aposto que você vai sair desse vídeo procurar o equipamento desse para você porque o que ele faz é simplificar isso tudo você só vai plugar uma tomada e pronto ele vai te fornecer energia Olá bem-vindos de volta ao guia do sobrevivente eu sou o batata e algum tempo nós começamos a montar um mini sistema off-grid para garantir que você não fique sem energia no caso de uma emergência para você poder assistir esse vídeo você clica aqui em cima o que a gente vai fazer hoje é uma evolução desse sistema uma evolução que vai permitir que você ligue literalmente qualquer coisa esse esse daqui é um inversor de corrente dos mais simples e dos mais ordinários que você encontra no mercado eu realmente acho que toda casa deveria ter um equipamento desse daqui todo mundo deveria saber como usar porque muita gente teria se livrado de muita encrenca só por saber que isso daqui existe esse assunto de energia elétrica é bastante complicado e parece até que é de propósito placas solares vem em watts as baterias funcionam com amperes os outros com volts você não tem um negócio que é muito simples de você usar a nossa ideia que não é complicar e sim simplificar sua vida e fazer você entender como essas coisas funcionam e esse monte de nomenclatura não ajuda em nada a grande maioria das pessoas que é só uma tomada isso ligar um sistema colocar uma tomada e quer que essa tomada funcione muito similar ao que funciona na sua casa pois bem hoje nós vamos transformar qualquer bateria em energia 110 ou 220 esse aqui é o espaço que nós estamos montando aqui em casa só para garantir a nossa segurança energética Ok aqui a máquina de costura que a gente pretende ligar no sistema o nosso gerador as baterias e as peças que estão chegando para montagem e aqui em cima espaços para gente armazenar tudo isso daí Ok no caso a bateria o sistema solar vão ali em cima se você tá chegando agora no canal já se inscreve aí se você já tá acompanhando a nossa série dá aquela compartilhada básica para todo mundo saber que isso daqui existe e não se esqueça de deixar o seu like porque quando você não dá o seu like a gente é enterrado no monte de conteúdo absolutamente inútil aqui no YouTube e a gente não pode cumprir a nossa missão que é ajudar as pessoas Beleza então vamos seguir para o vídeo no primeiro eu falei para vocês de todos os golpes e historinhas que eles contam para poder vender sistemas solares no segundo eu mostrei para vocês o quanto um gerador pode ser extremamente útil dentro desse processo de ter segurança energética no terceiro vídeo eu falei para vocês como montar na prática um sistema totalmente off-grid que vai garantir que mesmo que um colapso aconteça você não fique sem energia dentro de casa esse último sistema ele é totalmente livre e independente você monta aí na sua casa e não precisa pedir permissão benção para ninguém você liga e ele funciona mas ele tem uma limitação ele vai funcionar com 12 volts 24 volts vai ligar praticamente todos os equipamentos eletrônicos que você tem na sua casa desde computadores até lá e se você tiver lanterna recarregar pilha enfim em caso de emergência ele vai ser absolutamente perfeito acontece que vai chegar num determinado momento que você vai sentir mesmo a necessidade de plugar algo na tomada e é nessa hora que você vai usar esse equipamento aqui ó um inversor de corrente e se você acha que eu não vou começar a complicar as coisas agora esqueça o que eu vou mostrar para vocês é algo extremamente simples que novamente eu acho que tinha que ser ensinado na escola lá na oitava série por exemplo porque todo mundo devia saber isso e quem sabe esse tipo de informação aqui consegue se livrar de um monte de situações esse equipamento aqui ele foi comprado no Mercado Livre tá ele tá na faixa dos 200 reais ok e é isso aqui ó o inversor tá vamos abrir aqui a caixinha dentro da caixinha você vai ter o equipamento e vai ter os cabos de conexão ok o vermelho e o preto eu já mostrei para vocês antes que embora essas nomenclaturas sejam totalmente diferentes uma coisa elas têm certa vermelho e preto é sempre assim vermelho preto no vermelho preto no preto você nunca erra então é absolutamente simples então vamos lá na hora que você for comprar o seu inversor você vai ter que escolher que tipo de energia ele vai te dar se é 110 ou 220 Claro que você vai ajustar essa escolha de acordo com os equipamentos que você já tem na sua casa se os seus eletrodomésticos e ferramentas forem 110 você pega inversor 110 se forem 220 você pega um 220 porque é exatamente essa corrente que ele vai oferecer aqui nessa tomada você vai ter essa peça aqui em várias potências também 1000 2500 enfim várias quanto maior esse número mais forte ele é ou seja ele puxa mais carga da bateria é direto da bateria você tiver um de 500 watts você vai poder poder ligar um equipamento por exemplo que tenha só até 500 watts de consumo se você usar um de mil você vai poder usar até 1000 watts de consumo Claro que isso vai puxar mais bateria lembra que eu falei para vocês que a bateria é só um reservatório de energia e quanto maior a amperagem dela maior a carga que ela tem então uma bateria de 40 por exemplo vai se gastar muito mais rápido que uma de 60 que uma de 80 que uma mega bateria de caminhão entendeu e nunca é bom você consumir tudo que tá dentro da sua bateria para poder mostrar isso aqui funcionando para vocês eu desliguei todo o nosso sistema solar que é para não gerar dúvidas Ok então vamos lá o que o inversor vai fazer aqui é pegar a corrente que tá rolando ali dentro da bateria e transformar ela em 110 para mim então vamos lá eu vou ligar ele aqui para você ver como é simples tá ó vou conectar o primeiro aqui e o segundo lá se o meu sistema tivesse montado eu teria agora aqui também o fio da ai caralho tô me choque bom então olha só tá montadinho aqui tá nós temos positivo com positivo negativo com negativo como é que eu começo a gerar energia com isso daqui assim ó pronto 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 tá feito é tudo isso que eu preciso saber eu liguei o sistema inicializou olha lá a luzinha verde acendeu tá prontinho para ser usado eu posso ligar qualquer coisa 110 nessa tomada aqui então por exemplo essa lâmpada aqui vamos fazer o teste com ela aqui ó 110 110 ligado tranquilamente Ok eu posso ligar qualquer outra coisa qualquer ferramenta o que você precisa saber que toda vez que eu ligar isso daqui eu vou tá consumindo carga da minha bateria tá isso significa que eu posso ligar qualquer bateria posso ligar qualquer coisa dessa forma aqui sim exatamente isso que você tá ouvindo quando eu ligo esse aparelho aqui eu começo a tirar energia 110 aqui dele essa bateria vai aguentar no máximo quatro horas mas no máximo mesmo ela precisa ser recarregada a facilidade aqui tá só na conversão da energia então se ela tiver ligada no sistema solar se ela tiver ligada num outro tipo de gerador tudo certo você vai conseguir usar um pouco mais tá cada vez mais recorrente no Brasil você ter quedas de energia muito prolongadas desde o Sul até o Norte no centro-oeste todo lugar está acontecendo o que a gente faz aqui é se preparar previamente para quando uma coisa dessa aconteça mas digamos que você não se preparou o que pouca gente sabe é que você provavelmente tem um gerador aí na sua casa ele não vai ser tão eficiente quanto esse aqui é bem melhor você tem um desse aqui e preparado para uma emergência como essa mas se você não tiver você pode usar isso aqui para gerar uma energia de emergência aí para te atender num momento como esse sabe como usando o seu carro ou sua moto sim o seu carro e a sua moto com equipamentinho desse daqui vira um verdadeiro gerador de energia e essa é na verdade uma técnica de sobrevivência urbana não que tenha que ser um padrão não vai meter o louco e achar que você vai ligar o seu carro e vai abastecer sua casa toda de energia porque não vai e é extremamente arriscado e até um ponto onde causa muita divergência nessa técnica porque porque quando você liga a bateria lá no seu carro ela vai funcionar vai te dar energia perfeitamente mas ela não tem um controlador como tem por exemplo no sistema solar e a chance de você ficar sem energia e sem carro é muito grande então essa é uma técnica que você faz literalmente quando você tá no sufoco muito grande e por um curto período de tempo você não pode deixar de jeito nenhum que essa bateria se descarregue até porque baterias como essas mais simples por exemplo elas não suportam ficar sem carga quando você zera bateria você corre um sério risco de queimar essa bateria por isso que essa técnica de usar o carro como um gerador é extremamente arriscada e você tem que estudar muito bem como isso funciona sim eu pretendo mostrar para vocês as diferenças entre as baterias mais simples e as mais elaboradas acontece que essas baterias mais elaboradas são muito caras mais também o que fica bastante difícil para poder produzir esses vídeos aqui no canal por enquanto essas baterias aqui são perfeitas para o sistema de emergência e até para um uso de emergência dentro do nosso sistema aqui que tem o abastecimento solar é mais interessante usar esse inversor aqui sabe por quê porque a gente tem o controlador o controlador vai dizer para você o quanto de bateria você tá usando então você consegue ali visualmente tem uma medida do quanto de energia você tá usando e usar só o necessário ao longo do tempo eu já conquistei o direito de poder emitir as minhas opiniões sobre preparações para situações de emergência para cenários difíceis como a gente tá vendo acontecer o tempo todo em várias regiões sem energia e se você quiser na minha opinião estar bem preparado para enfrentar essas situações o mínimo que você tem que ter dentro das suas preparações é um equipamento como esse aqui que vai permitir que você converta energia de qualquer lugar para poder usar naquilo que você precisa realmente pontualmente numa situação de necessidade então agora é o seguinte você vai colocar o seu like vai se inscrever no canal se você ainda não for inscrito porque nos próximos vídeos eu já vou trazer para vocês recursos do dia a dia é a gente não vai montar esse sistema todo para ele ficar aqui parado e só ser usado quando acabar a energia não a gente vai usar ele para baratear nossa conta de luz a gente não quer só manter recursos essenciais funcionando ou evitar ter alguma perda não a gente quer começar a ter benefício também e um pequeno sistema of grid é ideal para você ir aprendendo como a coisa funciona para para depois você partir para jornadas muito maiores beleza eu espero que esse vídeo tenha trazido algum esclarecimento para você se tiver alguma pergunta coloca aqui nos comentários que a gente vai responder na medida do possível e tem mais não sai sem deixar o seu like favorita compartilhe o vídeo manda ele para algum colega para algum amigo para que ele saiba que esse tipo de equipamento existe e que ele também consiga se livrar se caso algo muito ruim acontecer o amapá devia servir como lição para todos os brasileiros porque de uma hora para outra energia pode ó